Eu vou te mostrar o vídeo mais incrível aqui do canal, o namoro das cobras rei. Sim, a realeza também ama. Olha, é inacreditável esse vídeo. Esse vídeo aqui é um achado, é único, você não vai ver um vídeo tão espetacular aqui no canal. Repara, o macho é o maior e a fêmea é a menor. E aqui é pra maior de 18 anos, beleza? Então, papai, mamãe, criançada, não pode ver o vídeo, tá bom? E a gente vai vendo aqui essa meio que marcha nupcial, será que eu posso falar assim? Bom, é um ritual nupcial. Você tá vendo a fêmea e o macho atrás da fêmea, os firomônios ali atraem o macho, ele é maior do que a fêmea, geralmente os machos são bem maiores. E geralmente, na cobra rei, o macho, o casal fica junto, tá? Geralmente eles formam pares e formam ninhos também, eu vou explicar isso melhor. Mas repara sobre esse ato nupcial, a fêmea ali levantando o capelo e o macho fazendo uma espécie de peso em cima da fêmea. Naturalmente, é uma das maneiras dele demonstrar pra fêmea o quão poderoso é e também a genética que ele pode passar. A fêmea, por sua vez, ao sentir o peso do macho e ficando imobilizada embaixo do macho, entende que, olha, esse aqui é o parceiro ideal. É dele que eu quero os filhotinhos para que as cobras reis, no futuro, sejam fortes, igual a ele. E também espertas, igual a mim, porque tu sabe, né? As fêmeas é que são espertas, a inteligência tá com as fêmeas, todo mundo sabe disso. Mas agora, meu irmão, é o ato nupcial. Agora é o ato onde o M-pênis, nota, ele vai virar um lado do M-pênis, que é duplo, tá? Vai pra cloaca da fêmea, ó. Eu coloquei em câmera lenta pra você ver. O M-pênis do macho saindo e entrando na cloaca da fêmea. Ali o ato foi consumado, ok? É assim que as cobras fazem a fecundação. É tão espetacular que eu quero ver de novo, cara, porque assim, não é todo dia que você vai ver um vídeo desse aqui no canal. Então, vou acompanhar de novo, olha. Nota que isso tá em câmera lenta, tá? É bem mais rápido. Você vê que ele faz um peso em cima da fêmea, pra que ela se mantenha no lugar, tá vendo? Isso tudo tem um significado, tá? Dentro da reprodução. É como o rinoceronte correndo atrás da fêmea, e a fêmea, ela, claro, foge, isso faz parte, ela não quer copular com qualquer macho. Tem que ser um macho que seja adequado pra gerar a prole. Então, ó, o capelo dela, ali, levantado. Gente, isso aqui tá muito lindo, cara, tá muito lindo. Eu, particularmente, tô, assim, apaixonado pelo vídeo aqui. Apaixonado de ver a paixão deles, né? Vocês sabiam que a cobra-rei faz ninho? Pois é, cara, elas fazem ninho, cara. Inacreditável, meio lagartão, né? Olha ele indo em cima da fêmea, ó, tentando paralisá-la de alguma maneira. Olha aqui, que bacana. Isso, o cara que filmou isso, ele deve ter tido um trabalho hercúleo, porque isso demora horas, tá? E morra de inveja. O namoro das serpentes, a cópula, pode durar 10 horas. Então, assim, tudo bem não ter pata, cara, porque 10 horas de namoro é melhor do que ter pata. Tranquilo, né? Gostaram da ideia, né? Pode falar a verdade. Olha só. Aí chegou o momento que ele paralisa a fêmea, ela paralisa, né? E agora, a hora do ato. Olha, ele é eviscerando o MPM's. Que é igual uma bexiga, tá? De encher. E voilá, na cloaca da fêmea, cara. Olha como é que é a diferença de cauda, do macho bem mais grossa do que a cauda da fêmea, olha. E agora é a hora da felicidade. Quem fez o vídeo merece o aplauso, todo o aplauso do mundo, cara. Porque as serpentes demoram muito tempo, casalando. Pode chegar às 10 horas, cara. Chegar às 10 horas. Eu sei que muita gente morreu de inveja de saber essa informação. Mas pode chegar às 10 horas de acasalamento, cara. E assim, a corte é muito legal. É muito legal principalmente pra cobrar rei. Porque cobrar rei, como eu disse, ela anda em pares, cara. Muitas das vezes, aí, o macho é muito maior do que a fêmea. Geralmente a fêmea é maior do que o macho, tá? Tem que usar acasalamento de víbora. Eu vou contar fofoca. Isso é fofoca das cobras. Acasalamento de víbora é o contrário. A fêmea é que é grandona, sabe? Nas víboros, no jararacuchu, as fêmeas são grandonas. E o macho é pequenininho. Aí, meu irmão, sabe o que acontece? Fofoqueiro, né, cara? Pois é. O macho vai e faz a cópula na fêmea. E aí, chega um determinado momento que a fêmea faz sabe o quê? É, acabou aí, sai fora. Aí, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Ela sai arrastando. Sai arrastando o macho. Eu não tô zoando, não. É sério essa parada. Sai arrastando o macho. Pá! É uma coisa horrível. Mas, no caso da cobra rei, não. O macho é maior do que a fêmea. E ela testa ali os limites, sabe? Alguns animais fazem isso. Tubarões fazem isso. Alguns tubarões, sabe? O macho tem que ir atrás, tem que morder a fêmea. Senão, ela não vai ceder. O rinoceronte corre atrás da fêmea o tempo inteiro. Ela começa a correr. E se ele não consegue correr atrás dela, então, né? Isso é um indicativo genético. Tipo, pô, peraí, cara. Que pai vai ser você se você não consegue correr nem atrás de mim? Então, ali, naquele namoro, né? Naquelas nupces, parece que ela faz isso, sabe? Ela vai andando. Claro que ali tá pequeno. Mas ela vai andando e vai estimulando o macho. E ele, por sua vez, totalmente interessado. Apaixonado. A paixão da cobra rei. Cara, que vídeo... Que vídeo espetacular. Eu chego a relaxar com esse vídeo. Tipo, cara, é prazeroso ver, porque é uma coisa única. É uma coisa única. O cara que fez o vídeo perdeu muito tempo pra compilar aquilo ali. Muito tempo. E legal também, deixa eu contar uma novidade aqui. Porque já tem dois vídeos de acasalamento de serpente. De Shenandoah, né? Aqui do YouTube. As pessoas me mandam os vídeos, né? Lá no grupo, no nosso grupo. Me mandaram os vídeos. E eu falei assim, esse vídeo aqui não dá pra usar aqui no canal agora, não. Porque dá pra fazer o artigo. E tá saindo dois artigos. Sobre esses vídeos de acasalamento de Shenandoah. Que me mandaram. Inclusive, vai ter uma novidade aí. De um artigo que pode sair numa revista de alto impacto. E foi um camaradinha que filmou. Registrou. Dei todas as dicas. Faz isso, faz aquilo. Foi muito legal. Muito legal. Agora, esse da cobra rei. Eu tinha que trazer em primeira mão aqui. Porque, cara... Que espetacular, cara. É um vídeo fabuloso. Ela tá acasalando ali, cara. Filmou uma cobra que é... Assim... Abrutalhada. Uma cobra que é... Grosseira, né? E tão delicada. Ao mesmo tempo, tão delicada. Na hora do acasalamento. Cara... A natureza é muito incrível. É tipo... Crocodilo, sabe? A mãe, o crocodilo. Que tem aquela bocarra enorme. Que é pra... Que é pra eviscerar as coisas, né? Pra destruir a sua presa. Arrebentar. Rasgar tudo. No entanto, quando o filhotinho nasce, Ela vai lá delicadamente. E pega o filhotinho. E leva pra água. A cobra rei. Que parece uma cobra de pedra. Ela parece ser feita de pedra. Uma cobra bruta. Uma cobra grande pra caraca. Pode chegar aí seus 5... Até 5 metros. De comprimento. Tem aquela caracha de mal. Né? É a cobra rei, cara. É a realeza. Das cobras. Mas no entanto. Na hora do acasalamento. É tão bonito. É tão delicado. Você viu a cópula no final. Como é que foi a cópula. Tão delicada. Tão simples ali. E a cópula aconteceu. Com o maior carinho. Com o maior momento de delicadeza. Tem um organismo que é uma máquina, meu irmão. Um organismo que é uma máquina bruta. De matar. Veneno pra caraca. No entanto, na hora do acasalamento. Aquela suavidade. Ah. Cara, é incrível isso. Incrível. Incrível. Inacreditável. Eu fiquei surpreso demais com esse vídeo. Muito surpreso. Bom. Obrigado por ter acompanhado aqui os meus devaneios. Mas é assim que funciona a biologia pra quem é apaixonado. Eu vou aproveitar pra falar o que eu acho da ciência. E eu vou me utilizar de calcego. Eu quero contar pra todo mundo como funciona a ciência. Porque eu sou apaixonado pela ciência. E não é assim quando nós estamos enamorados. Quando nós estamos apaixonados. Quando você tá apaixonado. Você também não quer contar pra todo mundo? Pois é. Eu sou assim com a biologia e com a ciência. Eu quero contar pra todo mundo como funciona. E como é bela a ciência. Você acabou de ver comigo aqui. O acasalamento. da cobra mais powerful, mega blasterzódio do mundo. Que é a cobra rei. Uma máquina de matar. Mas que na hora de acasalar. É delicada. Suave. Como uma pluma. Nossa. Como eu tô poético hoje. Uá. Caraca, meu irmão. Então vamos para a bamburja aqui. Bamburja. Sui. Espírito Cruz. Puta em pé. E sempre vindo. Ciência. Família. Meu irmão. Se quer aqui no canal do Bolo Verreito. O biólogo mais amado do Brasil. Bamburja. 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 Legenda Adriana Zanotto